Marcos, chegou um pacote pra gente, você viu? Quer abrir? Abrir. 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 Que que é isso, pai? Brinquedos? Que que é isso? Você ajuda o pai a abrir? Ó, eu tô com uma tesoura aqui pra abrir, mas o pai abre, tá? O pai vai te ajudar, ó. O que será que tem dentro? O que que é isso? O que que é isso, pai? Esse mistério toto? O que será que é isso? Uau! Olha o que é isso, moleque toito! Você sabe o que é isso? O que significa isso? Segura a bateria, protetor de tela, mas o mais importante tá aqui, ó Marcos. Isso aqui é o mais importante, Marcos. Que loucura! Você viu? Essa câmera, na minha opinião, em 2016, é das melhores que tem pra gravar vlog e daily vlog. Ela é muito épica, a qualidade de imagem é muito boa, ela é muito luminosa, a lente dela é 1.8, pra vocês terem uma ideia. A tela dela levanta também, que é uma coisa que eu tava precisando muito pra ver o que eu tô fazendo, porque muitas vezes não dá pra ver o que a gente tá gravando, né, com essa câmera. Ó, então dá pra você ver já na tela quando você tá gravando o vlog, você já consegue se ver. E quando você tá gravando em alguma posição estranha, também você consegue inclinar. E outro motivo também que eu acabei pegando essa câmera, é o fato dela ter um pouco de zoom, né, coisa que a câmera que eu tenho agora não tem zoom. Então quando eu tenho que mostrar algum detalhe pra vocês fica difícil, porque é um olho de peixe, então a imagem fica muito longe, tipo, tem uma montanha, alguma coisa que eu quero mostrar. Olha que montanha bonita! Vai falar, cadê? E essa câmera não, ela é bem versátil, dá pra gravar dentro de casa e dá pra gravar na rua também. Tem bastante zoom pra pegar aqueles detalhes quando precisar. Agora vai gravar todos os meus detalhes, vai ficar vendo minhas remelas, vendo minhas rugas, eu não quero isso, pai, eu não quero. Essa câmera não é legal, viu? Ela não é legal. A única coisa que dá pra melhorar nela é o áudio, ó, como vocês podem ver o áudio não é na frente, ele é aqui em cima, o áudio estéreo, ó. Tem dois furos e três no centro. Então eu comprei esses materiais aqui, ó, pra fazer uma gambiarra profissional. Comprei esse velcro, comprei essa fita preta, comprei essa barra aqui pra pistola de silicone pra poder colar, e comprei esse pelo que na verdade é uma presilha de cabelo, mas eu vou improvisar pra tá usando em cima. Isso daqui vai servir de filtro pro vento quando tiver na rua também, é muito legal. E eu vou tá colocando aqui na parte de cima da câmera, ó. Vou fazer um quadradinho certinho com o crepe, vou colocar o crepe aqui em cima, e depois isso eu vou arrancar e vai ser colocado aqui com muito cuidado, pra quando tiver na rua o vento não atrapalhar as gravações, né Marcos? Fala, vento te merda! Bom dia, galera, tô indo no correio. Infelizmente eu vou ter que devolver a câmera. Tá aqui na minha mão, já preenchi tudo que precisava preencher pra fazer a devolução e pedir o dinheiro de volta. Eu tô devolvendo porque parece que a caixa foi manipulada antes de chegar até a minha casa. Ela tava sem selo, o manual não tava plastificado, faltava selo na câmera. Eu assisti alguns unboxings no YouTube da câmera, tipo vários, uns três ou cinco unboxings. E eu vi que todos coincidiam que tinham selo de garantia, tinha selo na câmera oficial da Canon, tinha manual em vários idiomas. E a caixa da minha veio sem o lacre, veio sem plastificar o manual, veio o manual só em inglês, a caixa toda em japonês, então tava meio estranho. Eu dei uma analisada e preferi devolver. Então eu tô indo no correio devolver, agora vai demorar tipo duas semanas pra chegar na China. Vão devolver o dinheiro e eu vou comprar em outra loja e depois eu aviso vocês. E fazemos um unboxing de novo e um test drive da câmera. Eu vou testar o vídeo comparando com essa que eu tô usando agora, pra depois vocês verem a diferença. Vai, seu burro, fica comprando câmera da China, ó. O barato sai caro, eu avisei, eu avisei. Parece que não sei ficar fazendo essas coisas erradas aí. Tudo da China, China, China. Meus carrinhos da Hot Wheels eu compro na loja, eu não compro na China, ó. Vem tudo com qualidade, tudo com qualidade. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma